Pelo terceiro ano consecutivo, a Toyota manteve a liderança na venda mundial de automóveis em 2010, superando a americana GM. As vendas da fabricante japonesa cresceram 8% no ano passado, chegando a mais de 8 milhões de veículos, cerca de 30 mil a mais do que a GM. Durante mais de 70 anos, a General Motors manteve a liderança mundial na produção de carros. Há duas décadas, viu a Toyota superar suas vendas dentro dos Estados Unidos. Tendência seguida pelo mercado internacional, há apenas um grande mercado onde a GM supera a Toyota, a China.